Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e voltamos aqui com a nossa oitava temporada. Primeiramente gostaria de agradecer a todo mundo que deixou o like aí e comenta no canal. Mas agora os vídeos da oitava temporada vão passar a ter meia hora também igual os demais vídeos, tá? Tem alguém morrendo de fome. Quem seria? Olha só, tem gente presa aqui. Ainda bem que eles estão de traje. Deixa eu ver como é que eu tiro vocês daqui rápido. Se eu abrir aqui a água vai descer. Vou abrir aqui, ó. O problema é essa areia aqui, né? Bora, meu povo. Sai daí. É daí que não dura pra sempre não, esse oxigênio é seu. Beleza, conseguiram sair. Tem oxigênio, tem tudo. Tá ok. Vamos lá. Eu vou mexer nessa horta só depois. Agora eu não vou mexer nela não, que eu primeiro preciso fazer a minha parte aqui de produção de metal, né? Eu demorei já. Também preciso fazer o banheiro ainda. Então, deixa eu acelerar isso aqui. Pra essa água descer lá. Essa outra água aqui também eu tenho que puxar. Seria mais inteligente eu fazer uma bomba aqui embaixo aqui, ó. E aí eu conseguiria puxar toda essa água que tá mais baixa aqui de uma vez pra cá pra dentro. Pra poder trabalhar com o resfriador aquático. Também tem que tomar cuidado com o meu hidrogênio, né? Porque vai estourar meu hidrogênio agora. Deixa eu aumentar aqui essa área. O bom desse sistema aqui, tá? Dessa maneira que eu fiz. Deixa eu explicar pra vocês aqui. Vou tirar isso aqui. Descer aqui. Que eu preciso abrir isso aqui pra poder quebrar aquelas paredes. Aqui e aqui. Prioridade 9. Eu preciso de mais gente que escape. Beleza. Como é que tá as profissões aqui? Regacha e escava. O Jonathan acho que escava também. Zelador pode ir pra encanador. Awad. Vamos colocar um pessoal pra escavar aqui. Mineiro, se você já é mineiro experiente, então vai pra zelador. O Jonathan... Vamos escavar um pouquinho, Jonathan. Aprendiz de mineiro. E esses daqui também eu vou mandar pra prendiz de mineiro depois, que o pessoal tá muito devagar. Tá. Tem que abrir aqui pra essa água escorrer pra cá. Beleza. Tem mais água aqui. Tá bem espalhada a água aqui. O certo era eu sair daqui com trajes, né? Saí daqui desse jeito. Essa água aqui também tem bastante pra puxar. Se eu fizer um esqueminha aqui nessa altura aqui. Aqui dá pra fazer rapidinho, ó. Consigo descer aqui rápido, ó. Coloco aqui, ó. Faço a bomba aqui embaixo. Consigo puxar essa água aqui rapidinho. Toda essa água aqui eu consigo puxar rapidinho. Coloco aqui, esse cano aqui temporário. Vai puxar a água. Pra cá. Energia aqui perto. Ou se tem. Aqui, ó. Tô precisando gastar energia mesmo. Então vamos usar aqui. Cabo condutivo de ouro. Pra nem ser cabo condutivo agora, né? Por enquanto eu posso só usar o cabo normal mesmo. Pode ser de cobre. Vixe, Maria zoei tudo ali. O importante é chegar aqui. Vamos. Vou ler essa parte aqui. Começar a encher isso aqui logo. Aqui vai um resfriador aquático no meio de amálgama de ouro. Trabalhando com duas bombas, né? Tinha esquecido. Ah, tá. Eu falei que ia falar. O bom desse sistema aqui é isso aqui, tá? Se caso encher e a bomba não conseguir mais puxar o hidrogênio, tá? Vai começar a entrar em sob pressão aqui. E aí quando ficar uma pressão muito alta, a bomba vai parar e puxar. O certo é eu colocar um sensor aqui de oxigênio, né? Enquanto tivesse oxigênio aqui. Porque se eu não me engano, eu tava vendo O sensor, ele... Ele para de funcionar, ele para de gastar energia depois que ele detecta. Então ele não fica toda hora gastando 25 watts. Pelo que eu tava vendo. Ele gasta só quando detecta, só. Depois ele para de... De detectar. Seria interessante fazer isso. Tá, mas por enquanto tá tranquilo. Por enquanto aqui a parte aqui do... A parte aqui tá de boa. Estão conseguindo lidar bem aqui com... Com o hidrogênio. Só preciso que eles trabalhem nessa parte aqui Que eu vou ir atrás desse... Liberar essa água aqui. Aqui... Aqui... Não precisa cavar 4 blocos. Cavar 4 blocos é mais demorado. Aqui eu vou em linha reta. Sobe aqui, sobe aqui, abre aqui e abre aqui. Beleza. Eu consigo descer toda essa água para cá E depois puxar ela de volta. Então tá perfeito. Temperatura da água 25 graus. E tá subindo, né? Porque agora tá passando... O oxigênio quente aqui o tempo inteiro. Vamos lá. Nem lembro o que eu fiz. Ah, tá. Porque eu ia colocar o hidrogênio lá de cá, né? Vou tirar isso aqui daqui. Essa parte aqui depois eu vou armazenar... Gás natural. Abre aqui, abre aqui, abre aqui. Por que ninguém tá vindo aqui? Como é que tá aqui as prioridades? Ah, que legal. Mas acho que não tava com prioridade em... Cavar. E mais escava bem também. Opa, sei essa escavação, Jonathan. Vai escavar também. Colher um duplicante. Culinária. Força. Quero água. Opa. Finalizar a parte da... Ih, ficou preso. Pronto. Agora não tá mais preso. Aí, agora sim. Cuidado pra ele não ficar preso aqui na volta, hein? Vou até cancelar aqui, ó. Porque ele vai ficar preso na volta. Por causa da quantidade de água. E aí eu não ia conseguir tirar ele daqui. Não sei o que eu... Não, não vou arriscar, não. Eu ia fazer ele subir aqui, mas não vou arriscar, não. Tudo certo aqui nessa área, beleza? Vou puxar toda essa água aqui lá pra dentro. Tudo certo. Botou aquelas escadinhas aqui pra... Ter o controle, né? Como os duplicantes vão estar sem traje aqui. Opa. Olha, nisso eu não lembro como é que tá o meu sistema hídrico aqui. Eu não tenho nada ainda, né? Eu não tenho banheiro. Sistema hídrico. Tô ficando maluco. Vou colocar aqui umas... Tadinhas aqui. Realidade de como é que tá? Cinco. Aqui eles vão fazer de vez em quando. Escada sempre primeiro. Já posso plantar lírio e milagroso aqui em tudo. Essa fumarola tá dormente. Acho que eu já posso... Deixar aqui no automático e abrir essa fumarola, né? Ela tá dormente mesmo. Espero que dê certo isso aqui que eu tô inventando aqui. Ok, aqui... Começar a puxar... Ah, tá. É que eu tô usando água fria pra produzir oxigênio ainda. Não achei nenhuma fumarola. Tá, preciso dar uma explorada melhor. Ah, não. Tem uma fumarola sim. Tô maluco? Tem essa fumarola aqui. Só que eu tô usando ela pra derreter o bioma aqui de gelo. Que ela é bem mirradinha, né? 2.900 gramas por segundo. 2 quilos. Quase 3 quilos por segundo. Só faltou construir a bomba. Escavação inacessível? O que tem pra escavar aqui? O que tem pra escavar aqui? Vamos ver se é inacessível mesmo. É, tá inacessível. Vamos, só construir. Esse povo tá com nada. Esses duplicantes já foram o melhor, já. Quer dizer, nunca foram bons, né? Tem que abrir aqui, tem que abrir aqui também. Essa parte aqui de baixo aqui, eu vou construir. Eu quero fazer minha área de produção de metal aqui embaixo, aqui, ó. Será que essa fumarolinha aí vai zoar meu esquema, né? Vai zoar meu esquema. Essa aqui produz 236 gramas. E essa aqui, 383 gramas de cloro. Vou fazer umas contas aqui. 384 gramas, vai? 384 gramas vezes 190 gramas. Ah, 72 quilos. Eita, 72 quilos. Dividido por 30. 71. Sustenta duas bolhas e meia. Essa daqui sustenta. Um ciclo inteiro. A bolha, se eu não me engano, é 30 quilos, né? De hidrogênio. De hidrogênio é de... Não tem nenhuma barulhenta aqui. Mas se eu não me engano, se não são 30, são 20, eu acho, quilos. Não tem nenhuma aqui pra fazer um comparativo. Depois eu dou uma olhada. Mas eu acho que é isso. Ah, essa aqui é 30. Ela consome 30 de oxigênio. É, 30 quilos de oxigênio. Consome metade que o duplicante consome. Eita, sem energia? Eita, nóis. Aí você me tira do sério o joguinho. Vou colocar aqui. Ou até que enfim abriu essa água, hein? Tem germes aqui. Vou colocar isso aqui aqui. Esse aqui segura e esse aqui ajuda. Eu não posso usar nem ferrando. Eu posso usar hidrogênio pra resfriar a água. Agora não dá ainda. Realizar bioscaneamento. Eu quero quebrar essa parte aqui. Pra fazer mais reservatórios. Vou pegar um aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Vou deixar passado já também. Aí. Vou abrir essa parte aqui. Então aqui embaixo aqui vai ser outra fileira de transformadores. Tá ficando legal esse layoutzinho aqui. Ainda. Não terminei ainda porque não precisa, né? Tô. Não vou atualizar. Se eu só vou atualizar sem encontrar um vulcão. Aí. Tá puxando a água já. E aqui nós vamos ter que trabalhar com aquele carvãozinho esperto. Eu tô com 12 toneladas. Bastante carvão aqui. Pegar esse carvão. Começar esse processo aqui de resfriamento. Vamos puxar o cano. Entra aqui. Não. Não vou colocar uma perto da outra, não. Caiu um aqui. Aí lascou, né? Não, não lascou não. Porque eu vou usar dois. Não lascou não. Vou usar dois. Eu tô usando água fria mesmo pra... Pra manter aqui... Frio, né? Porque a água não tá fria o suficiente pra manter aqui gelado, mas... Só começar a produzir aqui que já resolve. Então vamos desconstruir aqui. E essa outra bomba... É que se eu passar dois canos colados um junto com o outro, eu não consigo passar pontes. Então esse aqui... Pior que não dá pra virar o... A porcaria do... Deixa eu ver. É, vai ter que ser assim mesmo. Vamos colocar um do lado do outro. Pode ser aqui mesmo. Agora tome ponte. Ponte aqui, ponte aqui. Ponte aqui. Ponte que vai. Agora pra ter apertado o botão. Hum, não posso fazer isso. Caramba, essa ponte é aqui. Essa ponte é aqui. As outras estão certas. Só essa aqui que eu vacilei. Não vou fazer automação aqui. Eu vou fazer automação lá nas bombas. Aí, beleza. Utilitário. Espiador aquático. Beleza. Certo? Certo. Eu preciso de... Pra manter esse sistema aqui, eu preciso de quatro. Quatro... É... Gerador a carvão. Vamos ver. E vou usar cabo de alta potência pra não precisar ficar dividindo isso aqui. No começo eles vão trabalhar muito, mas depois eles vão diminuir a produção. Então, isso aqui vem aqui. E isso aqui vem aqui. E isso aqui vem aqui. Perfeito. Faltou a automação. Nunca esqueçam da automação. Agora sim. Essa parte aqui tá certa. Faltou a saída aqui de líquido. Como é que nós vamos trabalhar essa automação aqui. É... Sensor térmico. Vou pra cada. E aí... Puxar a água pela temperatura daqui. Não mais... Vou fazer... Tá gastando muito fazer aqui nessa parte aqui. Ver que chegou alguma coisa de bom aqui. Três ovos de topeira. Cinco de construção. É bom, hein? É bom. Três de manuseio. Cinco de construção. A Lara... É bom. Vamos ver quem vai ser a Lara. Deixa eu ver aqui nos comentários. O Victor Lopes tá na base? Não lembro. Vou dar uma olhada aqui. Regaste. Jonathan Lennon. O Victor Lopes tá na base. Beleza. Então... Vamos ver. O Danilo Souza tá na base? Não. O Danilo Souza não tá na base. Então vai ser ele. Vou ler o duplicante. O Danilo Souza. Seja bem-vindo. Cinco de construção imprimir. Opa. Aqui todo mundo vai pra... Cavação. Aprendiz de arquiteto, não. Aprendiz de mineiro. Todo mundo agora precisa... Cava. Cadê? Aprendiz de mineiro. Pedro. Aprendiz de mineiro. E o Danilo que acabou de entrar vai pra Office Boy. Office Boy nada. Vai pra... Construção. Aprendiz de arquiteto. Ok. Doze camas. Doze duplicantes. Fechamos o primeiro... Primeiro ciclo aí de duplicantes. Eu não gostei desse layout aqui não. Eu vou voltar de novo pro antigo. Perdi espaço assim. Perdi espaço dessa maneira. Vou pegar mais duplicantes. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze. Cabe aqui. Aqui eu vou iniciar a área de resfriamento. Ok. Vamos trabalhar, meu povo. Vou puxar na água aqui. Agora ele já consegue escavar aqui essa parte, ó. Agora eu já posso abrir aqui outra vez. Bom, caso ele ficar preso... Pronto. Dá duas alternativas agora. Por que você foi aí também, meu filho? Ah, ele quer escavar também. Agora é a treta. Tem quem escava mais. Os bichos são bons demais, hein? Ó, o Jonathan regou. Ao invés dele continuar escavando e sair por aqui, cabeção. Eita, foi respirar só um pouquinho só de... De germe, né? Às vezes clicar nele, ele tava bom. Vou embora. Deixa quieto. Caramba, ninguém veio... Bater a mão aqui? Quero ver se não vai. Pronto. Resolvido. Isso aqui sai, isso aqui sai. Ótimo. Aquilo vai me atrapalhar um pouco, mas não muito. Tá, olha aqui. Tá de boa. Vai dar pra... Pra lidar. Antihidrogênio. Aqueles só não construíram porque não tinha chão. Beleza. Aqui, então, as bombas vão funcionar. Vai ficar ativado enquanto a temperatura da água estiver acima de 14 graus. E essa também. Acima de 14 graus. Enquanto estiver acima de 14 graus, fica ativada. Quando chegar abaixo de 14 graus, a bomba para funcionar. Lembrando que, é... Hum... Eu acho que eu não poderia fazer essa automação aqui. Não posso fazer essa automação aqui. Porque senão para de chegar a água na produção aqui. Mas também eu tenho que usar água quente, né? Então tá tranquilo. Depois esses canos aqui vão sair. Eu tenho que usar água quente aqui nessa parte aqui. Que eu vou... Já já vou começar a produção aqui. Duplicando. Estou muito molenga. Beleza. Já estou chegando na metade da capacidade de armazenamento de hidrogênio. 500 mil calorias quase. Tá bom. Temperatura da água, 29 graus. Vai puxar toda essa água aqui lá para dentro. Tem bastante água poluída disponível. Uma rolinha aqui. Nossa, que miséria. Menos de 200 gramas. Se eu soubesse que era só isso, nem tinha... Tá. É, serviço tem. Eles que são mole mesmo. Deixa eu começar a preparar aqui os próximos quartos. Eu vou manter no mesmo padrão. Que eu fiz da... Que eu estava fazendo na outra. Porque senão eu perco espaço. Perdendo espaço. Opa. É cama. Minha melhor. Aí, agora sim. Deixa um espaço. Simétrico. Talvez eu até delete essa parte de baixo e faça igual aqui em cima. Tem oxigênio, tem tudo. Vocês notam, só não constroem porque vocês são mole mesmo. 80% Jonathan. E eu tenho o meu artista já disponível, né? Eu queria muito mexer com a parte das refinarias aqui embaixo aqui. Mas vai ficar complicado sem os trajes. Eu vou ter que fazer os trajes e vou ter que descer de trás aqui pra continuar essas construções. Mas pra fazer os trajes eu vou ter que fazer mais... Mais ouro. Ah, eu tenho essas trajes aqui que eu posso tirar, né? Aqui eu posso bloquear por enquanto. A passagem. Não estou precisando vir pra cá agora. Só com uma rola aqui eu posso esquecer dela. Deixa eu ficar mandando gente lá pra... Eu vou ficar mandando gente aqui pra recarregar isso aqui. Uma hora vai dar muito ruim. Quanto falta? Próxima a dormência, zero... Ah, posso fechar. Então vai dormir já. Vai entrar em dormência. Fechar aqui. E retirar tudo isso aqui. E retirar tudo isso aqui. A saída vai ser... Aqui como já está tudo aberto. Eu vou fazer a saída por aqui. Com 40, né? 40 de ponta a ponta. 89, 40. É 40 contando com as laterais? Esqueci. Não, não é. Então 40... 4, 2, 41... 40 é aqui, ó. 40 é aqui. A estações. Ponto de checagem. Deixar um espaço aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tá bom. acumulação, já tenho trajes, como travou tudo ali, aqui eu tenho outra saída, vamos puxar para cá então. Ótimo, energia eu tenho de sobra, vou puxar de cabo normal mesmo daqui ó, só para não ficar me atrasando. Perfeito, já está tudo pronto, já tenho trajes prontos, tem que tirar esse caniço daqui ó, tem quantos caniços aqui? 7, 7 caniços, dá para fazer mais 3 trajes aqui, vamos ver quantos eu tenho que eu posso fazer aqui, 8, dá para fazer 4. mais 4 trajes, começar logo esse processo aí de produção de metal ali embaixo, liga com 95, liga de volta com 20%. É, tá certo, tem um drago plástico já passeando aqui na base né, e olha aqui ó, a fumarola aqui, tem que dar uma analisada nela, está quase pronta aqui a área de criação, só que aqui eu não vou criar drago plástico né, claro, para criar drago plástico eu preciso de frio, eu não, eu não preciso de temperatura abaixo de 30 graus, fiz muito alto, pegou mais alguém, não, não e não, primeiro, cobre eu aceito, e aí a partir daqui, portinha, cabo, a partir daqui eu consigo ter acesso para lá de volta e consigo finalizar essa parte que é onde eu quero produzir, senão eu vou ficar perdendo muito tempo descendo lá e os duplicantes ficam sem ar o tempo inteiro, só atrapalha, por aqui eu consigo passar em uma linha reta, eita que barulho foi esse? caramba, que susto, ok, quase pronto nosso sistema de resfriamento, está começando a esquentar demais aqui né, o meio aqui está começando a esquentar demais, vai esse sistema aqui começar a funcionar aqui, falta tão pouco, eles deixam os canos tudo pingado faltando, vamos gente, falta dois canos, três canos, isso, pronto, aí pô, agora sim, agora a brincadeira começa, faltando energia, ah tá, os geladores faltou configurar aqui para entrega, velocidade 9, 100%, eu já posso construir a parte da entrega mas eu não posso, eu não tenho, eu colocar aqui, eu consigo pegar três né, de qualquer jeito eu vou ter que pôr dois, então vou pôr um aqui, e um aqui, peraí que falta alguém aqui, é o Felipe Maciel né, ele está em 97%, o Jonathan já pode ser mineiro, de fato, estava aquele absalito, e já já eu consigo construir isso aqui, então isso aqui sai, vem com o armazenador, aqui, trilhos, na verdade eu não preciso pôr trilha aqui, eu vou, gastar material à toa aqui, só repor mesmo, os dois lados aqui com, com o carvão e já era, pronto, assim é mais fácil, aí agora está funcionando, show de bola, aí eu ponho o carvão aqui, aí eles ficam abastecendo o tempo inteiro, eu estou produzindo exatamente a mesma quantidade de energia que eu estou gastando, só que como a bateria descarrega 400 Joules por ciclo né, uma hora ela não vai aguentar, está ótimo, fiz os trajes antes dos banheiros, mas também está tão tranquila, a moral dos duplicantes, que eu não estou nem preocupado com os banheiros agora, vamos entregar esses trajes, 2, 4, 6, 8, 9, certo, certo, agora eu vou cortar o acesso deles, acabou a farra, cortar o acesso, cortar o acesso, cortar o acesso, um lado primeiro, depois o outro, faltou o primeiro traje, tá bom, isso aí não é mais para você não, some daí, vou construir aqui que já era, faltou um traje, sério mesmo? tá bom, faz mais um, aí agora eu tenho o traje no lugar certo, tá doidinho para ficar preso esse daqui né, doidinho para ficar preso, bom tá, será que vocês não querem fazer assim? então vou pôr uma porta aqui, pronto, aí eu tranco a porta, ninguém desce, perfeito, iniciamos o processo de resfriamento, tá de vento em polpa, também a água, ainda tá aquecendo quase nada, tá 37 graus ainda, 39, tem muita água para puxar aqui, e é isso aí, acho que o Jonathan lá já pode, Jonathan não, Felipe, já pode ser engenheiro, e a Jana, já tá livre para ser zeladora, ótimo, perfeito, é isso aí, a gente finaliza esse episódio por aqui, continuando aqui no próximo episódio, tá tudo indo bem aparentemente, é, esse aqui vai ser o tamanho da base tá, esse aqui vai ser o tamanho da base, é 20 para cá, 20 para cá e 20 no meio, ponto final, esse é o tamanho da base, depois essa área aqui a gente vai tomar ela ainda, mas agora não, a gente se vê no próximo episódio, valeu e, falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo! E aí